Música 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 Acha Já não o marina 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 Dica na Amo Kô Nouto Accha Cep na Amo Rota Racha Tia 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 Dekho Bai Dica Na Amo Kô Bai Re Bai Dica Na Amo Kô Nouto Dica Na Amo Kô 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 Lá que aânc não é, bairé Lá que aânc não é, sô Lá que aânc não é, bairé Lá que aânc não é, bairé Lá que aânc não é, sô Lá que aânc não é, bairé Lá que aânc não é, sô Lá que aânc não é, bairé Lá que aânc não é, sô Lá que aânc não é, bairé 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 Lá que aânc não Mãe, 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 Mãe Mãe, Mãe Mãe, Mãe, Mãe